Um grande abraço a você torcedor, já estamos no mês de abril e o seu Cidade Esportes filme pela TV Cidade Zacarim. O Cidade Esportes que é produzido pelo departamento de jornalismo dessa emissora, tem as imagens aí do corintiano Gino, sorrindo bastante, haja corintiano, feliz porque a equipe do Palmeiras está eliminada na grande final do campeonato paulista. Tem também aí a direção geral do Rodrigo Leal, o São Paulino, que também está fora dessas finalidades. O Cidade Esportes hoje que terá dois entrevistados, no primeiro bloco nós vamos conversar daqui a pouco, eu e o Antônio Marques, já vai cumprimentar a grande torcida, o Guilherme Neves, ele que estará aí, o Guilherme Neves para você, que estará lutando no MMA, que começou no judô, depois teve passagens importantes pelo Jiu Jitsu, durante 11 anos, daqui a pouco ele vai falar com você, você que é assinante aí da TV Cidade Zacarim. O nosso Antônio Marques chega com o seu destaque e as coisas não estão muito boas aqui para o Vale do Paraíba com relação ao futebol, né Marques? Um grande abraço. Um abraço. Luiz Arbácio, a minha TV Cidade Zacarim, você falou, realmente, principalmente em São José dos Campos, eu não sei o que está acontecendo com a diretoria da Águia do Vale, jogadores não recebem, não estão pegando dinheiro lá, tem jogador que não está almoço, café da manhã e janta, como é que vai jogar bola um profissional deste? Infelizmente o Jelé, que é meu amigo, presidente da equipe do São José, está largando o barco, e o vice também não quer assumir o time do São José. Você vê a situação da Águia do Vale é muito triste, para quem acompanhou o São José já há muito tempo atrás, que nem eu acompanhei, acompanho, vê essa situação do São José, infelizmente, a gente fica muito triste com o presidente Jelé e também com o São José. É um amador piorado, né Marques? É, praticamente, é um amadorizado a equipe do São José, não é impossível o time estar na Série A2, está na Série A2 e nessa situação. O time do Real, Vale do Sol, Atlético Mineiro do Campo dos Alemães, Santana, tem muito mais estrutura do que é o time do São José. Sabe que o presidente de São José chegou a dar uma entrevista, chegou a comentar a entrevista dele, falou, eu vou sair do São José, infelizmente não vou pagar ninguém, que coisa isso aí, poxa, como é que ele assumiu o time do São José, como é que ele conseguiu contratar jogador, na hora que vai embora eu não vou pagar ninguém, é uma situação difícil, hein? Brincadeira de criança, essa não é de criança, né Marques? Sem preço. Exatamente. Bom, o Guilherme Neves está por aqui, né? Guilherme, tudo tranquilo para essa nova fase da sua vida, MMA no Rio de Janeiro? Tranquilo, tudo tranquilo. Como é que surgiu esse convite, hein? Aliás, tem uma pessoa aqui em Jacarei que tem ajudado muita gente, o Luiz Urubatã, ele aqui é o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio aqui da cidade. Tem alguma força para você? Como é que foi isso? Sim, o Urubatã está me ajudando desde 2012. Não é de hoje, então? Não é de hoje, desde 2012. Todo o campeonato que eu estou indo, ele está me ajudando nas inscrições, nas estadias, na questão de hotel, tudo. E graças a Deus estou trazendo resultado para Jacarei. Todos os campeonatos que ele me ajudou, eu trouxe medalha. E a oportunidade surgiu, tem duas semanas, eu disputei um campeonato que foi fechado, somente com Jiu Jitsu, somente pessoas convidadas. E eu saí campeão desse evento. E o organizador do evento me fez uma proposta, que eu queria engrenar no MMA. E ele me chamou para treinar na academia Next Gym, lá no Rio de Janeiro, onde treinam os atletas do UFC. Legal, né, Marcos? E a saída sua para o Rio de Janeiro? Já está tudo preparado? A família está tudo certo? Como é que vai ser a saída sua para o Rio de Janeiro? Saber que mudar de uma cidade para outra cidade, principalmente na cidade de longe, que é o Rio de Janeiro. Como é que está aí já a preparação sua para poder chegar no Rio, poder treinar bem, apresentar bem? É, minha esposa e meu filho já se encontram no Rio. E em questões financeiras, eu estou ainda começando. Começando, está no zero. Porque eu estou sem patrocínio financeiro. Tenho patrocínios, materiais esportivos que me deram para começar os treinos, mas financeiros eu estou sem ainda. Agora, Guilherme, você começou lá atrás no judô. Sim. Jiu-Jitsu, 11 anos. As suas maiores conquistas foram nesse esporte? Sim, foi nesse esporte. Eu sou campeão paulista de jiu-jitsu, campeão mundial de jiu-jitsu. Fiquei em... Ah, você é campeão mundial. Campeão mundial, ganhei o mundial em 2007. Felicenamente, o título só lhe... Primeiro, o título só lhe trouxe o troféu, ou trouxe mais alguma coisa financeira para você? Somente o troféu, somente a medalha. Nossa, e isso é normal dentro desse esporte? A confederação, ela não paga o atleta, né? Ela cobra do atleta, digamos assim, que seriam as inscrições. E algumas organizações estão pagando agora o atleta que sai campeão dos eventos. Está tendo uma luta na confederação brasileira de jiu-jitsu para que eles possam pagar os atletas, né? Mas está tendo uma batalha isso aí. Você está dizendo aí que foi campeão mundial, campeão mundial mesmo? Sim. E não conseguiu nada financeiramente. Isso aí não é um incentivo para quem quer participar, para quem quer entrar para o treino? Isso aí não atrapalha a pessoa? Pô, já vai entrar lá. Ele foi campeão mundial e não ganhou nada. Como é que é isso aí? Não dá para atrapalhar, não? Então, essa parte, assim, para mim, deu mais um ânimo, né? Ser campeão mundial e tudo. Mas é bem complicado porque a pessoa, ela fica assim, poxa, eu vou treinar, não vou lutar, porque... Não vou ganhar nada, né? Não vou ganhar nada, não vou ganhar nada, mas é bem complicado isso aí. Então tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar também. Agora, Guilherme, você está 11 anos de jiu-jitsu, né? Sim. Agora, você está começando um novo investimento na sua vida. Sua família já está no Rio de Janeiro, MMA, projeção futuramente de televisão, UFC. Esses são os seus planos? Esses são os meus planos. Meus planos e meus sonhos. Agora, Anderson Silva, ele também tinha jiu-jitsu ou não? Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Tá. Para o MMA e para o UFC, o caminho é o jiu-jitsu. É o jiu-jitsu. Muitos atletas do MMA não têm jiu-jitsu. Não têm formação no jiu-jitsu. Mas o essencial é o jiu-jitsu. Porque a luta, assim, ela não é só em pé. Então, tem que saber se safar no chão também. Quem passou por jiu-jitsu leva muita vantagem com relação aos outros atletas? Não, digamos que é muita vantagem, mas tem uma carta a mais na manga. Marques? E você tem intenção de chegar ao Anderson Silva? Sim, sim. E como é que vai poder chegar lá? O que você tem que fazer para poder chegar? Muito treino, muita dedicação, um foco acima do normal, no meio da luta. Treinar todo dia, toda hora. E lá você vai conhecer ele, né? Sim, sim, treinar mais na academia do que ele. O Marques falou com relação ao treinamento. No jiu-jitsu, quanto tempo você treinar? Eu treino seis horas por dia. Ah, continua treinando ainda? Continua treinando. Onde você treina aqui na cidade de Jacarei? Na academia Ciborgue. Marcelo Siqueira. Isso por sua conta do seu bolso? Sim, do meu bolso. Nada de patrocinador? Nada de patrocinador. A cidade de Jacarei, lógico, quando você foi campeão mundial, houve destaque com relação a isso, né? Eu acho que até o nosso assinante entende isso. Nenhum apoio por parte de prefeitura? Nada disso aconteceu? Infelizmente não. E eu corro até hoje atrás da prefeitura em questão disso. Mas como eles já me falaram, a única coisa que eles podem me ajudar seria no regionais com transporte. Mas no regionais é minha equipe inteira. Não é só eu. É minha equipe inteira. Quer dizer, as medalhas ficam por conta do transporte, então. Aí a cidade é campeã, aparece tudo quanto é mídia por aí, ganha louros e mais louros e você não vai ficar absolutamente conado depois disso. Exatamente. Agora, pois não, Marcos, desculpa. Talvez queria só um comentário. A gente sabe que para tentar conseguir patrocinador na cidade é muito difícil. A gente que trabalha na área de esporte, é difícil conseguir patrocinador. Não sei por que o comércio de Jacarei não incentiva, não patrocina quem está precisando e que tem condições. É verdade. Que nem o caso dele. Ele tem condições de representar o Brasil, representar a cidade de Jacarei. E o patrocinador ainda não chegou nele ainda. É muito difícil. Eu sei porque eu já trabalhei nisso, a coisa não é fácil. Agora, Guilherme, você tem uma bolsa que te ampara, né? Você falou sobre uma bolsa que você recebeu. Não, a minha bolsa seria treinar de graça na academia. Ah, é? Essa é a bolsa. Ou seja, você vai para o Rio de Janeiro, você vai treinar de graça, eles não vão lhe cobrar absolutamente nada. Correto. Onde o Anderson Silva passou, você também passará. Sim. Esse seria o teu pagamento, entre aspas. O meu pagamento. Estar aonde os grandes estiveram. É, exatamente. Assim, hoje está lá também o Ronaldo Jacaré, que também é do UFC, o Eric Silva e o Alano Nuguete, são os destaques do UFC hoje. Então, a minha bolsa seria treinar com eles, aprender mais com eles. Essa é a bolsa. Para se chegar, você vai para o MMA e depois o UFC. O UFC não é quem indica ou não? Seria quem indica. Tem que ter lutas, né? Eu não tenho lutas de MMA ainda. No mínimo, eu teria que ter três lutas. Para participar de um programa, que está tendo hoje, indica o TUS, que passa. É para poder entrar na casa. Ou, senão, tem mais lutas para poder ser indicado para entrar no UFC. É que no UFC você ganha, né? Sim. E em qualquer evento de MMA, hoje você ganha. Por isso que muitas das atletas de jiu-jitsu estão migrando para o MMA. Eu acho que o nosso assinante fica curioso. A gente não ia perguntar isso para você, porque, às vezes, as pessoas... Direito, né, Antônio Marques? Delas dizerem o quanto ganham e o quanto não ganham. Aproximadamente uma luta de MMA do UFC deve render quanto por luta, aproximadamente? Então, eventos menores que o UFC, né, chegam a ter mil reais. Mas, aí, o mínimo é mil reais. O mínimo, né? E os tops do UFC chegam a ganhar um milhão de reais. Nossa, então o Anderson Silva pode trocar de perna. Eu só queria saber dele, que eu estou pensando, desde o começo do programa, como é que é a mudança? Você começou no judô, depois foi para o jiu-jitsu, agora para o MMA. Como é que é a mudança aí para o cara que está treinando? Como é que tem a indiferença, né? Exatamente. Como é que é isso aí? Então, no judô eu não tive muita dificuldade, né? Eu não senti muita dificuldade, né, para brigar para o jiu-jitsu, sendo que o jiu-jitsu também começa, que nem o judô, em pé, normal. Mas, não, quando você cai de costas, que seria o hipon no judô, o jiu-jitsu continua. Mantém, né? Você mantém a luta, até você finalizar ou ganhar por pontos, né? E do MMA vai ser uma mudança radical, porque eu tenho que treinar boxe, treinar muay thai, né? Agora, Guilherme, eu fico curioso, eu tenho, não sei se o Marques tem acompanhado, nosso assinante também da TV Cidade, tem acompanhado algumas lutas de UFC, e a gente vê aquilo que aconteceu com o Anderson Silva. Anderson, acerteu o nome, não? Sim, sim. Está certo, dá uma falha. A questão da, eu vejo muita brutalidade, sem pressão minha ou não, os lutadores quando acabam a luta, alguns até sangrando. Isso, isso, isso é um ritual normal nessa luta? Tanto do MMA como do UFC? É, é normal. No boxe também tem a mesma coisa, não só não machuca tanto no boxe, porque as lutas são diferentes. Há sequelas. Há sequelas. Pode ter... Fortes. Porque alguns estudiosos, Antônio Marques e Guilherme, dizem que os neurônios estão na parte cerebral, e quando você, alguns estudos feitos, né, na cabeça, na cabeça, aquilo... O caso do Eder Joffre. O Eder Joffre, dizem que eu queria chegar, é. Tem, tem, é, mas, é, digamos que é um em um milhão. Ah. Você, só vi dois casos que ficaram assim, que... Do Z mais não, né? Do Z mais não. O negócio é não apanhar tanto. Não apanhar tanto. Bom, estamos, já deram aqui um tempo de um minuto para acabar o primeiro bloco. O Guilherme, você é de Jacarei? Sim, sou de Jacarei. Nasceu aqui. Nasceu em São José, mas só nasci lá, porque eu vim para cá. Nasci lá e vim para Jacarei. Tá, então a gente quer fazer o seguinte, ó. Vamos torcer para você. Viagem na próxima semana. Sim, correto. Então a gente quer desejar boa sorte para você. Quem sabe, né, Antônio Marques, logo, logo, nas madrugadas da detentora de poderes da televisão, a Senhora Globo, a gente vai ver o menino aí, derrubando uns dois americanos. A gente não fez aquela pergunta se o Anderson Silva pecou com o americano lá ou não? Não, não acho que pecou, não. É se eu ia perguntar para ele mesmo. Mas pode perguntar rapidinho, ele responde aqui. Porque, inclusive, ele teve até, fraturou a perna no começo da luta. Como é que foi ver ali? Foi propósito? Não, não. O saco ia perder a luta? Como é que é? Ele chutou e, infelizmente, estava no joelho do acidente. Aconteceu, aconteceu. Estava o joelho lá esperando ele. Ali ele estava no segundo milhão já, né? Estava já, no segundo milhão. Dá para trocar de pé. Então, Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. E, assim que você puder, você vai voltar de novo aqui no nosso programa, né, Marcos? Para conversar mais. Obrigado a cada parte. Sabe quantos anos foi isso? 28. 28 anos. Já terminou o ensino médio, fez faculdade? Já, 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 tudo. Fez faculdade? Já. Comar em quê? Isso na qualidade. Beleza, hein? Então, obrigado pela participação, né, Antônio? Você viu? Estudou. Então, não é só um lutador normal, não. Tem que estudar, senão eu já vi. Merece ganhar dois milhões amanhã. Bom, é o seguinte, o Seu Cidade Esportes vai dar uma pausa para você tomar uma água, mas depois você volta para a sala, vamos ao nosso apoio cultural e, na sequência, destaque para o basquete de jacaril veterano e a novidade também do principal. A gente retorna já, já. Um abraço. O Seu Cidade Esportes está de volta. Bloco final, agora a sessão Alô, Alô. Eu me lembro o Alô, Alô, o Chacrinha, né? Chacrinha na década de 70, de 80. Quem não comunica, se estrumbica. O Velho Guerreiro, Antônio Marques. Você lembra dele ou não? O Velho Guerreiro fez muito sucesso na TV Globo, na Bandeirantes. Foi muito sucesso o Velho Guerreiro. Para aproveitar, já que está mandando o Alô aí, aproveitar e mandar um abraço para o Mário Leiteiro, que mora lá no Jardim, Clórida. Ele não vende leite, não. O apelido dele é Mário Leiteiro. Ele fez o programa direto. Eu gosto de ver o programa. Falou assim que, o dia que eu não falo o nome dele aqui, ele fica triste. Mário Leiteiro está sempre ligadinho na sua TV Cidade Jacareí, no canal da NET, que vai mudar, né? Quatro. Vai mudar. Agora vai ser quatro. Um, dois, três, quatro, 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 hein? Do nove, você muda para o quatro. Você volta cinco lá até o quatro e você vai ver o programa da TV Cidade Jacareí. É interessante o que o Marques falou. Digital, canal quatro da NET. Então, a partir da próxima semana, você já, nessa semana, ainda permanece, tá? Mas a semana, a partir do dia oito, dia oito, é isso mesmo? A partir do dia oito, você vai acompanhar o nosso programa pelo canal quatro da NET. O Marques mandou alguns alôs. Eu quero abraçar. Ele é a Cristina, professora de Hidro, aqui da Prefeitura Municipal de Jacareí. Eu tenho feito o Hidro, Marques, as terças-feiras, tem que ir muito bem para a saúde. A Cristina brincou e cobrou ontem, semana passada, tem que nadar mais, mais exercício. Eu estou fazendo um treinamento, participando do Hidro com as pessoas da alta idade, né? O 51 já não pertence mais à juventude. Então, um abraço para a Cristina. Quero abraçar também a Isabela Ribeiro, que esteve comentando o basquete conosco no último final de semana, na vitória do São José, que venceu o Pinheiros por 79 a 70. Jogão, jogão de basquete. Inclusive, o nosso convidado daqui a pouco já vai falar sobre isso. Eu quero abraçar também o Inácio Rodrigues. Quero abraçar o diretor Alexandre, né? Alexandre, que tem acompanhado ele, a Camila, o pessoal ligado conosco. Bom, já que nós começamos, o nosso convidado, o nome dele, Antônio Marques, chama-se Emanuel Lima. É candidato à prefeita, deputado ou não? Olha ele aí. Foi candidato à prefeita, Sérgio 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 Sérgio. Mas não tem nada a ver com o Manuel, não. Ninguém conhece o Emanuel. É, eu e o Emanuel. A não ser esse Emanuel de São José. Não, esse que você viu aí na tela aqui da sua televisão é o Manu. Manu, grande abraço, obrigado. Prazer estar aqui. É, agora, você jogou basquete quanto pelo triângulo? Ah, joguei sete anos no triângulo, desde as categorias de base, das escolinhas, assim, comecei, na verdade, comecei na escolinha do Elvirinha. Do Elvira. Do Elvira, com o professor Manga e tal. Dali eu fui pra escolinha do triângulo, depois comecei a jogar nas categorias de base, e daí fui me transferir pra São Paulo, depois fui jogar Liga Norte-Nordeste, jogar lá em Fortaleza, Terezinha. Essa Norte-Nordeste é famosa também. Não é puxar sardinha pros velhos, não. Mas parece que antigamente o basquete tinha que ir, parece que era mais movimentado. A gente ia no Trianal, lá, tava lotado de torcedor, a torcida gritando, o time jogando bem. Não parece que antigamente, por isso que era melhor o basquete, ou não? Ah, eu acho que são gerações diferentes. O mundo é diferente hoje do que era há tempos atrás. As feituras são diferentes. Sim, eu acho que o esporte, não só o basquete, mas acho que o esporte antigo era mais romântico. Se você pegar um Flamengo da época do Zico, ou o Corinthians da época do Sofres, ou pegar um São Paulo da época do Silinho, era mais romântico de ver. Eu acho que o tempo vai chegando, acho que as coisas vão mudando. Agora, Manu, o Marques fez uma pergunta interessante pra você. Eu não sei onde ele quis chegar com essa pergunta. Mas hoje você vê o Trianon, aqui de Jacaré, hoje, o Educa Mais, com os próprios jogos da equipe. A equipe disputou recentemente o campeonato da Federação Paulista de Basquetebol, e foi muito mal. Aí você vai pra São José, por exemplo, o São José hoje tá no auge. O ginásio em Leão Limoura completamente lotado. Você não acha que também falta alguma coisa a mais aqui em Jacaré? Em São José, lá, o esporte é número um. Lá, o esporte número um da cidade hoje é o basquete. Até o basquete. Aqui também a gente tem uma grande tradição. A gente tem o Biratã, que foi um dos maiores jogadores do mundo. Tem estátua nos Estados Unidos. E teve aqui na nossa cidade aqui, foi um grande jogador. A diferença realmente é a questão de orçamento. Porque você pega a Secretaria de Esporte, que mantém o time lá. E a cidade de São José, que hoje é uma das cidades mais ricas do estado. Jacaré não tem como realmente competir com o São José nessa questão. O que se gasta na Secretaria de Esporte aqui é 10% do que se gasta. É bem diferente. É diferente. Então eles têm um orçamento muito maior. Eles têm uma condição melhor. Jacaré precisava, ao meu ver, é que as multinacionais de Jacaré apoiassem. Que a Brahma, a Café, eles entrassem no negócio. É isso que eu falei aquela hora, hein? Vamos ajudar. Vamos fazer alguma coisa na cidade. Não só pelo basquete, mas pelo futsal. Ser pelo MMA. O garoto estava aqui, batalhando mundial. E às vezes a gente vê na cidade que não acontece. Porque São José é a mais rica. É uma cidade mais rica. Então tem uma diferença. Tem um detalhe, Manu. Você está hoje com uma pessoa aqui na cidade de Jacaré, que vem fazendo um trabalho muito bom no sindicato dos empregados no comércio aqui da cidade, que é o Luiz Urubatã. Inclusive, ele foi eleito ao presidente da Jacaré, da Jota... Jacaré... Jacaré... Isso, da BJ. Da BJ. Isso, que é uma associação criada pelo basquete. É o Jacaré Basquete, né? Uma gestora do basquete, para poder gerenciar. É, então. Ele pegou, inclusive, uma bomba. Ele não está por aqui, mas, na verdade, essa BJ aí estava, pelo menos, até duas semanas atrás, com uma dívida da Federação Paulista do Basquetebol. E um dos problemas que ocasionou o não ganho da LIFE foi justamente isso também. Aliás, não ganhou por causa disso. E você, agora, junto com o Urubatã, está assumindo aqui as equipes Master, que me parece que vai auxiliar também na Série A2. A de Master, como é que é esse trabalho? Bom, a de Master é muito bacana. Foi um convite do Luiz Urubatã, que, aliás, é uma pessoa que está muito voltada à área social da cidade de Jacaré. Ele, como presidente do sindicato, ele, desde que ele entrou, ele sempre se preocupou com a questão social. Então, não só com o basquete, mas ele ajudou o futebol feminino também. Ele apoiou o feminino de Jacaré? Ele apoiou o futebol feminino, foi campeão regional. Tem apoiado, desculpa, esqueci o nome dele. O Guilherme. O Guilherme está apoiando o Guilherme, está apoiando o basquete. Então, ele tem essa área social dele mesmo que ele está apoiando. E ele está apoiando também o Master de Basquete. Que são antigos jogadores de basquete de Jacareí e tal. Todos trabalham, todos têm sua família e tal. E que tiram um tempo para jogar o Master, né? É uma coisa, não é profissional, é uma coisa semi-profissional, vamos dizer, amadora mesmo. O pessoal que se ajunta aí, amigos de longa data, que jogaram junto, se reúnem para treinar. Não é bater bola, não é racha, é treino. Eu sou o treinador deles. A gente arranca o couro lá mesmo, passa o Zé em correr lá e é legal, é bacana, porque é uma coisa família lá, né? A gente tem uma coisa assim de treinar e depois bater um papo, conversar, ver como que está um, como está outro. Uma equipe, a gente quer agregar a família junto, cada um leva a sua esposa, filhas e tal. E é uma coisa de socialização entre a gente mesmo. Eu não sei se o Malu concorda comigo, mas eu acho que a entrada do Urubatão aí no basquete, Urubatão, né? No basquete, vai mudar muita coisa. Eu acho que vai mudar muita coisa para melhor, porque o basquete até hoje está parado. Você vê que a gente não tem informação aí de se vai ter basquete, se não vai ter basquete. Agora com a entrada do Urubatão, acho que vai mudar muita coisa, vai dar uma mexida no basquete, você não acha? Eu acho sim, que eu acho que existe um problema em Jacarei, que isso é visível, que acontece, é que a gente tem várias modalidades hoje, a gente não tem só o basquete. Tem o futebol de campo, tem o vôlei, tem a natação, tem o futsal. Então se você fizer para um, você tem que fazer para todos. Essa é a questão, tem que ser igual. Por quê? Porque é serviço público. Como é serviço público, não dá para você direcionar exclusivamente para um esporte, que gera alguns atritos em relação a isso. Agora, Madu, desculpa até interrompê-lo. Com relação a investimento, a gente fez um levantamento no final do ano passado, que a antiga administração dessa entidade do basquete, ela estava em débito com a federação e por isso ela não ganhou a LIF. E você está falando em investimento agora, só para acrescentar. Vocês têm um plano de colocar uma equipe na Série A2, no segundo semestre. Mas, para conseguir essa verba, para colocar o time na Série A2, não é muito difícil? Ah, eu acredito que não. Eu acredito que a Série A2... Financeiramente. É, financeiramente a Série A2 tem um orçamento muito menor do que a A1. A1 requer muito mais recursos. Muito mais. Muito mais. Mas você contratar um jogador a nível de Série A1 é totalmente diferente do que a Série A2. Mas com esse time que disputou no ano passado a Série A1? Então, porque na verdade, quando você sai para contratar, você tem que ter um período de contratação em que você consegue pegar os melhores jogadores ali. Se você demora um pouquinho, a outra cidade já vem, já pega aquele cara que é melhor e já leva. Acho que o Jacareí faltou um pouquinho do ponto ali de, na hora de selecionar jogadores, de fazer a proposta ali, de buscar jogador para representar a cidade. Acho que foi um pouquinho tarde. Ao meu ver, eu posso estar enganado também, porque eu não estava aqui. Eu não posso falar com certeza que eu não estava aqui. Precisão. Mas, você pega, por exemplo, o São José hoje, o salário dos caras lá é uma... Sabe, um jogador lá paga a folha daqui. É a diferença. Existe uma grande diferença. É brutal. Agora, qual seria o gasto do time para entrar na Série A2? Olha, eu acho que enxugando aqui, enxugando ali, enxugando lá, eu acho que uns... Nossa, enxugou bastante. É, uns 300 mil, eu acho que... O quê? Por mês? Ah, eu acho que... Mas, espera aí. O time trabalhou no ano passado com o orçamento de 200 mil vindo da Leaf. Da Leaf. E pegou mais um pouco. A Série A2, 300 mil por mês. É, para fazer um time competitivo, para ser campeão, para fazer um negócio bacana. Porque o basquete de São José é 3 milhões. 3 milhões. São 3 milhões. Eu estou falando de 10% do que São José dá. Agora, a gente percebe... Realmente. É, a gente percebe o seu empenho, o empenho do Urubatã à frente. Nossa, vocês vão ter que correr muito atrás de patrocinador ainda. 300 mil. Vocês sabem que é até interessante a gente falar, a gente fala em 300 mil, até parece grande coisa. Não, não é muito. Mas, em termos de São José, 3 milhões. Mas, em termos de um futebol, é nada. É um moleque de 18 anos da base do Santos e ganha isso. Agora, tem... Então, você vê que o basquete ainda está muito em relação ao orçamento, está muito abaixo ainda. Agora, você trabalha com as categorias de base da Prefeitura que estão disputando os campeonatos da Federação Paulista de Basquetebol. É sub-13? Sub-15, sub-16. A gente tem quatro categorias. Sub-12, sub-14, sub-15 e sub-16. A sub-12, sub-14 é o Edivaldo Pardal, um amigo meu. Do Ávila. Isso, é ele que está responsável por essas categorias. E eu tenho estado com a 15 e com a 16, né? Então, a gente está com essas quatro categorias na Federação Paulista aí, batalhando, colocando jacara aí no cenário do basquete da categoria de base, lutando com todas as dificuldades possíveis e tal. com o apoio também da Prefeitura, né? A gente sabe que o esporte amador, né? Não é fácil. Agora, um detalhe, né? Estão tantas informações aqui, Antônio Marques, e tantas perguntas para serem feitas que o tempo vai indo embora. Você falou do Campeonato de Márcia. É pela Federação que vocês vão disputar? Então, aí é um trabalho, vamos dizer, quase paralelo isso. Porque a gente, como são ex-jogadores e todos eles no trabalho... O Dori foi contratado por você ou não? Quem? O Dori, Leal Moreira. Dori, disse que jogou basquete? O Dori, o Dori ele aposentou, rapaz. O Dori agora só está nos bastidores mesmo assim, assistindo, apoiando. Agora você falou uma coisa importante aí, é categoria de base. Vê que time que não tem categoria de base não consegue nada. O Santos, categoria de base, está aí na final do Roberto Paulista. Dizia que começando a categoria de base, já é um passo que já dá um passo enorme. A intenção, quando a Secretaria de Esporte fez o convite através do André Barreto e da Secretaria de Esporte, o DEC e a Secretaria de Esporte da Sandra, eles falaram para mim o seguinte, olha, vamos tentar tirar dessa safra, dessas quatro equipes nossas, dessa safra, a gente conseguir subir meninos para chegar no adulto. E a gente precisar contratar de fora. fazer um trabalho de base para a gente ter meninos da cidade jogando por Jacareí, que é a intenção da Secretaria de Esporte hoje. E a gente está batalhando para isso, para ver se a gente consegue fazer com o menino de Jacareí, fique aqui, jogue aqui, não precisa ir embora. Nós estamos quase terminando o programa. Rez, Maheri, para a Série A2 para o Jacareí. Caro. Caro. Caro, porque eu acho que o Jacareí não sei se tem condições de pagar um técnico como o Rez, porque é um cara muito caro, acho que ele ainda não, Jacareí ainda não tem ainda condições, a não ser que, como eu disse para vocês, uma multinacional entre no negócio aqui e faça um planejamento. O que a gente precisa, para ser sincero, para simplificar, é planejamento. A gente precisa se planejar. Se a gente quiser alguma coisa maior, a gente precisa se planejar, a gente precisa captar recursos de multinacional, a gente precisa sentar com as cabeças da cidade e fazer acontecer. Isso não é só no basquete. Eu quero defender o esporte do Jacareí aqui, eu sou do basquete, mas eu acho que o Jacareí tem potencial para fazer... O Jacareí tem uma safra de menino aí, para jogar vôlei, para basquete, para futsal, para campo. Um monte, né? Um monte de menino de talento bom. Só que a gente não falta um planejamento, sabe? As cabeças das cidades, das multinacionais, da Secretaria do Esporte. Fala, não, vamos planejar isso, vamos fazer acontecer. Então, eu acho que precisa de planejamento. Bom, quero agradecer ao Manu por aqui, o nosso tempo encerrou. Um abraço, você vai voltar aqui de novo. Um maravilhoso. Max, um abraço, obrigado. Foi muito boa a entrevista dele, hein? Muito boa. Bom, o seu Cidade Esportes vai ficando por aqui, dizendo que o São José dos Campos Futebol Clube empatou fora de casa, mas se mantém no G8 da Série A13. É o segundo colocado com 31 pontos ganhos. E que o Futsal de Jacareí enfrenta o Corinthians nessa quinta-feira, lá no Educa Mais, no Jardim Paraíso pela Liga Paulista. Nós vamos ficando por aqui. Eu desejo a você um grande abraço. Quero abraçar a Gisele aqui, do Sindicato dos Representantes no Comércio Jacareí, que está por aqui. Acertei, Gisele? Está por aqui, está aqui do lado. Bom, agradecer a presença dela aqui, que acompanhou os dois atletas. Nós ficamos por aqui. Fique com Deus e até o próximo Cidade Esportes. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti